Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciência. Estamos nós aqui para mais uma videoaula. Gente, durante esta semana e a próxima, nós estaremos fazendo revisões de todos os conteúdos que trabalhamos durante esses meses. Então, hoje, nós já vamos começar a nossa aula fazendo atividades de revisão. Essa nossa primeira vai ser referente ao movimento das placas. Então, a atividade fica em nosso livro, na página 28. Nós vamos observar essa imagem. Olha aí. A imagem abaixo retrata um acontecimento histórico. A cidade representada na gravura é Lisboa, capital de Portugal. É a data aí, 1º de novembro de 1755. Vamos lá. Olha aí a imagem. Consegue entender o que está acontecendo? Tem fogo, não é? Tem desabamento. Olha quanta fumaça. Olha aí. Olha as pessoas desesperadas. Tem ondas. Olha aí. Ondas grandes que chegam aos prédios. As embarcações estão viradas. Olha, pessoas sendo arrastadas. Animais. Olha aí. As pessoas. Gravura representando o fenômeno ocorrido em Lisboa, em novembro de 1755. O artista é desconhecido. Agora, gente, a partir da observação dessa imagem, nós vamos responder essas questões aí abaixo. Vamos lá. Primeira. Observe as cores e os traços usados na composição da imagem. Na sua opinião, por que a representação foi feita dessa forma? Olha aí. Os traços, né? As cores e os traços. Essas cores aí, o que é que vocês acham que está representando? Vamos lá. Vamos responder a letra A. Os traços e as cores e formas são elementos que foram representados, elementos representados, que indicam a situação perigosa de calamidade. Então, as cores utilizadas, os traços, representando uma situação perigosa. Só de observar a imagem já dá para perceber, né, gente? Que é uma situação aí de catástrofe. Letra B. A esquerda da imagem está representando o mar e à direita está a cidade. O que é possível observar nesses dois locais? Olha aí. No mar, dá para observar o avanço, né, das águas. Olha aí o balanço, a agitação, as embarcações viradas, arrastando as pessoas. E na parte da cidade, olha aí a destruição, né, também está sendo invadido, né, pelas águas. Certo? A destruição, olha aí, dos lugares, da cidade, né, na verdade. Então, no mar, a pergunta aí, letra B. É possível ver navios sendo chacoalhados ou afundando. Na cidade, se observam edifícios caindo, fogo e fumaça e muitas pessoas. Olha aí. Aí vem a letra C. Que fenômenos estudados nesse capítulo estão sendo retratados? Nós estamos falando, gente, da terra, né, do movimento de placas, do que acontece nas regiões, né, em determinadas regiões do planeta, que são mais frequentes, onde ocorre o encontro de placas, quais foram os fenômenos que nós estudamos. Vocês lembram? Nós falamos de vulcões, de terremotos, de tsunamis, certo? De montanhas, né, formação de montanhas. Então, que fenômenos estudados estão sendo retratados aí? Antissunami, não é? Mas para que aconteça um antissunami, é necessário que aconteça um terremoto lá embaixo d'água, né, que é chamado de maremoto, né? Então, esses são os fenômenos retratados aí nessa imagem. A letra D. Que indicações na gravura confirmam sua resposta? Então, por que vocês acham que pode ter um antissunami aí? É só observar o tamanho das ondas, né, e a destruição, que o tsunami destrói, né? Então, o que a gente pode observar? Prédios desabando e grandes ondas no mar, não é? O terremoto faz derrubar muita coisa, né? Destrói muita coisa. A letra E. Qual é a causa desses fenômenos? Vamos lembrar. O que é que causa um terremoto? Hã? É o movimento das placas, não é? Vocês lembram que elas movem para um lado, para outro, né? Elas se deslizam uma do lado da outra. Elas vão em mesma direção, vão em direções opostas. Então, elas se movem, né? Então, vocês respondem aí na letra E. O deslizamento rápido entre placas tectônicas, liberando muita energia. A letra F. Seria provável uma representação semelhante a essa no Brasil? E por quê? Vocês acham que é provável ter uma imagem dessa aí, no Brasil? É pouco provável, não é? E por que é pouco provável? Porque o Brasil se localiza no centro de uma grande placa, não é? Então, os lugares comuns onde acontecem isso é onde tem encontro de placas, certo? Então, vamos lembrar. Não vai ser muito provável acontecer isso no Brasil, não é? Então, não. Pois no Brasil ocorrem apenas terremotos de baixa intensidade. O país está localizado no meio de uma placa tectônica longe dos limites, onde esses fenômenos são mais comuns e intensos, certo? Gente, essa foi a nossa atividade do livro, não é? Agora nós teremos nossa atividade em anexo, que vocês vão fazer no caderninho aí para poder enviar os seus professores também, tá certo? Olha aí a nossa atividade, gente. Pense e resolva, né? Os conhecimentos sobre a tectônica de placas ajudam a prever e a elaborar representações de como será a distribuição dos continentes ao longo dos próximos milhões de anos. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, um novo continente com um estranho nome de Amásia deverá surgir da junção das Américas com a Ásia nos próximos 20 milhões de anos. Dessa forma, os continentes atuais, que segundo a teoria da deriva continental, já formaram um único continente, que é a Pangeia, poderão se juntar novamente no futuro. Expliquei o que consiste a teoria da deriva continental. Em nossas aulas, em nossos estudos, nós vimos que existe a teoria da deriva continental, em que ela diz, segundo essa teoria, as placas, a estrutura da Terra é formada por placas, essa capa, a litossfera, é formada por grandes placas que se encaixam como um quebra-cabeças. Só que essas placas não ficam paradinhas, elas se movem em várias direções. Se a gente olhar no nosso livro, na página 14, nós veremos lá o movimento representado pelas placas, indicados por setas. Tem um mapa-mundo lá, com todas as placas, e o movimento que cada uma delas desenvolve, as direções. Nós também vimos que, de acordo com essa teoria, a Terra, há milhões e milhões de anos, existia um único continente, como esse nome diz Pangeia, era um único continente, com o movimento dessas placas, esses continentes foram se espalhando, e está na posição, até chegar nessa posição atual. Mas, olha aí, segundo o texto, daqui, nos próximos 200 milhões de anos, vai acontecer da junção das Américas com a Ásia, e dessa forma, os continentes atuais, que já formaram um só, poderão se juntar novamente. Vocês acham? O que vocês acham da ideia? Olha aí a representação. Aí a pergunta, explique em que consiste a teoria da deriva continental. Gente, na página 14 do livro de vocês, vocês também estão falando, né, sobre essa teoria, né? Então, né, segundo a teoria da deriva continental, a litosfera está dividida em placas rochosas que se deslocam lentamente sobre o manto terrestre. Vamos à questão 2. Qual das ilustrações a seguir? A, B, C ou D. Melhor representa o atual sentido do deslocamento do continente africano em relação à posição da América do Sul na formação dos continentes atualmente conhecidos. Vamos lá. A, B, C e D. Observem só as setas, né? A direção das setas. Olha aí. Essa direção com relação ao continente, né, da americano, da América do Sul. A América do Sul fica do lado de cá, não é? Da África. A África fica aqui. Aí vem o oceano pelo meio. E a América do Sul aqui. Então, gente, observando esses movimentos, ela está se afastando, né? Se aproximando. Vindo pro lado, pro norte, né? Na mesma direção, só que ao norte. Ou ela está descendo, né? Ao sul. Vocês vão observar a placa. O mapa aí onde tem o desenho das placas tectônicas com os movimentos da página 14 do livro de vocês. Vocês verão o movimento que acontece entre a África e a América. Observe lá. A placa sul-americana está se movendo para o lado esquerdo e a placa africana para o lado direito. Então, ela está se afastando. No caso, vai ser a resposta letra A. Olha aí. Que se fosse a letra B, ela estaria se aproximando, né? A letra C também se aproximando, só que ao norte. E a letra D estaria indo para o sul. Mas não é nenhum desses outros. O que mais se aproxima é o movimento A, na letra A, que está se afastando. Certo? Que mostra o afastamento do continente africano em relação à América do Sul. Então, vocês podem tirar dúvida lá no livro de vocês, no mapa da página 14, que tem o movimento de todas as placas. A terceira. Quais as principais evidências que levaram à formulação da teoria da deriva continental? Lembram? Quais foram os indícios, né? Quais foram as evidências que chegaram a essa conclusão? Lembram dos fósseis encontrados tantos na América quanto na África? As formações rochosas, lembram que eram as mesmas? Certo? São algumas das evidências, né? Então, vamos responder. O que foi que aconteceu que se separaram, né? A América da África. Separou. Vamos lá, vamos responder. As principais evidências são fósseis e rochas semelhantes encontradas em diferentes continentes. Eu citei o exemplo da América do Sul e da África, mas também aconteceu isso com relação a outros continentes, né? Vocês verão também no nosso livro. Onde dá para mostrar esse encontro de placas. Na página 13 mesmo, aí tem aí o esquema, né? De todos os continentes juntos, aparentemente juntos, e a distribuição de fósseis, né? E de rochas em vários deles. A questão 4. O que são fósseis? E como eles podem ajudar a reconstruir a história da Terra? Vamos lembrar que fósseis são o quê, gente? São restos, né? São de seres vivos, né? São marcas, são vestígios, né? De seres vivos que existiram, que não existem mais, né? Bem antigos. Da época remota da Terra. E como eles podem ajudar a reconstruir a história da Terra? Então, sabendo como viveram aqueles seres vivos, né? Em determinada época, por exemplo, quando a gente fala de dinossauros, né? Quando fala em fósseis, já se lembra logo dos dinossauros. Nós nunca vimos um dinossauro. Não é vivo. Porém, os fósseis nos mostram que eles existiram. Então, a partir dos estudos dos fósseis, dá para identificar como vivia aquele animal, de que se alimentava, né? Então, consequentemente, vai descobrir como era a Terra naquele período, que tipo de planta tinha, o tipo de solo, como era que viviam. Então, a partir dos fósseis são muito importantes, né? Para reconstruir a história da Terra. A questão 5. Escreva o nome de dois fenômenos naturais que podem ser causados pelo choque entre placas tectônicas. Lembrando a outra atividade que nós acabamos de fazer, né? Pelo choque de placas. Pode acontecer o quê? Vulcões e terremotos. São dois exemplos, né? De fenômenos naturais. Tem outro também lá, que são a formação de cadeias montanhosas, não é? As montanhas, a exemplo da Cordilheira dos Andes, né? Que são formadas a partir desse choque, né? Das placas, desse encontro de placas, certo? Nossa atividade fica aqui. Espero que vocês tenham acompanhado, né? Espero que vocês tenham respondido tudo certinho. Então, fiquem ligadinhos aí. Enviem os seus professores, né? Não deixem de enviar. E já, já, né? Nós estaremos de volta na nossa segunda aula semanal, dando sequência às nossas revisões, tá certo? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.